A terra passará E o Teu amor não mudará Por Tua graça Pedra angular Voltou a respirar Quem morto parecia estar Escuridão não prevalecerá Por tudo que és Respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus, Te amamos Como Te amamos Te adoramos De coração Tua esperança O que era perdido Se encontra em Ti Ergues o nosso olhar Nos contarecerá Regenerados Regenerados Pela Tua luz Por tudo que és Respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus, Jesus Jesus, te amamos Como te amamos Te adoramos Senhor, Senhor De coração Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, te amamos Ah, te amamos Como te amamos Não só pelo que és Não só pelo que és Mas pelo que és Te adoramos Senhor De coração De coração De coração Nosso afeto e devoção Rendemos aos Teus pés Ó Jesus, nosso afeto Rendemos aos Teus pés Nosso afeto e devoção A forma como tratamos as pessoas O cuidado nos contou Fazemos pra Tua glória, Deus Rendemos aos Teus pés Jesus te amando Como te amando Te adoramos Coração Jesus te amando Jesus te amando Te adoramos Jesus te amando Te adoramos Jesus te amando De coração Jesus te amando Jesus te amando